Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Esse vídeo teve duas finalidades Visitar o Museu do Ipiranga, que foi recentemente reformado com seus maravilhosos jardins E testar o recém-lançado drone 4D RC F13 Um drone de entrada que, pelo que promete, é para ser um dos melhores custos-benefícios de 2023 As características mais impressionantes fornecidas pelo fabricante são Alcance com imagem de até 5 km Autonomia da bateria de 28 minutos Gimbal de 3 eixos com sistema anti-vibração Câmera de 8K Sensor de obstáculos 360 graus No final do vídeo vou fornecer uma revisão desse drone Analisando se ele cumpre o que promete Agora vou deixar o computador falar um pouco sobre o Museu do Ipiranga E dos seus jardins Depois volto para falar do review O Museu do Ipiranga, oficialmente chamado de Museu Paulista da Universidade de São Paulo É um importante museu histórico e cultural localizado na cidade de São Paulo, Brasil Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo O museu foi construído em homenagem à independência do Brasil e está localizado no bairro do Ipiranga Em São Paulo, no lugar onde o príncipe Dom Pedro I proclamou a independência do país em 1822 O prédio do museu é um marco arquitetônico, com uma fachada imponente e um estilo neoclássico Seu acervo é vasto e diversificado, incluindo peças e documentos relacionados à história do Brasil desde a época pré-colonial até os dias atuais Entre as peças expostas estão pinturas, esculturas, móveis, objetos pessoais, fotografias e documentos históricos, além de exposições temporárias No entanto, o museu ficou fechado de 2013 até setembro de 2022, para obras de restauração e modernização Acervo O Museu Paulista tem em seu acervo de mais de 125 mil artigos, entre objetos Esculturas, quadros, joias, moedas, medalhas, móveis, documentos e utensílios de bandeirantes e índios Iconografia e documentação arquivística, do século XVI até meados do século XX Algumas das peças mais famosas do museu incluem Quadro Independência ou Morte, mais conhecido como O Grito do Ipiranga, Olho sobre Tela de Pedro Américo, 1888 Estátua de mármore de Fernão Dias, esculpida por Luíde Brizolara O plano diretor de 1990 definiu como área de especialidade institucional a história da cultura material O que inclui três linhas de pesquisa, cotidiano e sociedade Universo do trabalho, história do imaginário, em função das quais têm sido ampliados e reorientados os acervos e as exposições do museu No salão principal, há as duas maiores estátuas dos dois principais bandeirantes, Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias No centro está a representação de Dom Pedro I como o herói da Independência Junto às estátuas existem pinturas representando a participação paulista em diversos momentos da história brasileira Como o ciclo da caça ao índio, o ciclo do ouro e a conquista do Amazonas Acima existem nomes de cidades e seus respectivos fundadores paulistas pelo Brasil, como Brás Cubas e Santos O teto possui um conjunto de telas dos Artífices da Independência Constitui uma série de telas que retratam personalidades diretamente envolvidas com a Independência do Brasil As dez telas que integram o conjunto estão dispostas na parte superior do chamado Eixo Monumental do Museu Paulista E foram pintadas por Domênico Failuti O acervo do museu se encontra tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM Os jardins do Museu do Ipiranga são uma parte importante do complexo do museu e são considerados um dos principais parques da cidade de São Paulo Projetados pelo paisagista belgarcênio putemos no início do século XX Os jardins ocupam uma área de cerca de 160 mil metros quadrados e incluem diversas espécies de plantas e árvores nativas da Mata Atlântica Além de belos lagos e fontes Os jardins são divididos em três partes principais O jardim francês, que fica próximo ao prédio do museu e apresenta um estilo mais formal Com esculturas e canteiros geométricos O jardim inglês, que é mais naturalista Com trilhas sinuosas e lagos com patos e outras aves aquáticas E o bosque, que é uma área de preservação ambiental com trilhas para caminhada e uma grande diversidade de espécies de árvores e plantas Os jardins do Museu do Ipiranga são muito frequentados por moradores e turistas Que aproveitam a beleza e a tranquilidade do espaço para caminhar, fazer piqueniques ou simplesmente relaxar Eles também são um importante local para eventos culturais Como apresentações de música e teatro ao ar livre Além de exposições de arte e fotografia Agora vamos ao review do drone 4D RC F13 Em alguns aspectos ele surpreendeu positivamente Mas teve alguns problemas que geraram uma certa decepção Primeiro vou falar dos aspectos positivos A câmera, apesar de não apresentar qualidade real de 8K como prometido Que já era esperado para um drone desta categoria Ela oferece belas imagens, compatíveis com o drone de entrada A estabilização do jingle surpreendeu Ele consegue realmente manter a imagem estável e suprimir as vibrações Mas teve um pequeno problema que citarei nos aspectos negativos Outro ponto positivo Foi o sensor de 360 graus que funciona muito bem detectando os obstáculos Agora vamos aos pontos negativos A dirigibilidade deixou a desejar Pois ele não anda bem em linha reta Está sempre puxando um pouco para a direita Apesar de ter elogiado o gimbal quanto a estabilização da imagem A linha do horizonte às vezes fica inclinada Outro aspecto que decepcionou Foi o alcance Aos 500 metros a imagem do celular ficou pipocando E com 750 metros a imagem congelou Esperava que mesmo estando na cidade O alcance fosse maior Envie um e-mail para o vendedor e para o fabricante Descrevendo os problemas encontrados Para ver se eles oferecem uma solução Caso eles ofereçam uma solução satisfatória Eu adiciono os comentários deste vídeo Obrigado 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 Obrigado